E aí, o caralho, o caralho E aí, o caralho E aí, o caralho O que é que eu busco a você acabar o mal E só pra dizer Que eu não sou fácil, mas Eu não sou fácil, mas eu não sei Que você não sei mais E desejo de dizer o que acontece Quando eu sei de mim E eu sei que caso não te vejo Meu Deus é de te ligar comigo Se eu não existo por trás E eu nem sei a passar Só uma perfeição pra mim E não passa por mim